Seguinte, pai. Você vai ter uma missão difícil agora. Chega aí. Vai pegar tudo. Hã? Vai pegar na hora. Tá uma missão difícil. Cadê as meninas? Vamos pegar as meninas no pulo. Vamos pegar as meninas no pulo. Meninas, vocês vão ser julgadas agora. Ah, julgadas. Senta aqui, ó, gente. Vamos acelerar com a outra. Não é pra aconselhada, não. Esse é o nosso juiz. Tá. Quem você vai ser a primeira escolhida? É, quem vai ser a primeira escolhida? Vou lá com você, moça. Você tem muito que pagar. Tira o tênis. Por isso você tava olhando o meu pé, né? Que nota você dá pro tênis, ela? Pro tênis? De zero a dez. Pro tênis? Não, pro pé. Pega o pé dela. Pro tênis já não quero. Vê a textura, pai. Vê a textura. Modelo. Não, não. Primeiro você vê. Sente o cheiro agora, pra ver se... O odor, né? Deixa eu passar em creme. Tá. Não, mas embaixo não é a ver com creme, não. A segunda. Embaixo não é a ver com creme, não. Deixa tu tá com... Deixa essa aqui, comadre. É! É pra cheirar isso, doido. Olha o grude. Olha o grude. Pra cheirar? Lasqueira danada. Beijo, pé real. Eita, vedão de boi da bexiga. Pronto. Pronto. Eu vou dar de um... Pronto. Ei, eu esqueci meu chinelo. Não, comadre. Beleza, você quer montar aqui da unha? Não sei onde foi. Tá. Isso aqui, eu tô... É meio mal assombrado. É o quê? É meio mal assombrado esse pé aqui. Eu esqueci meu chinelo. Mostra pra vocês seguidões a situação. Olha, eu quero continuar com os seguidores, cara. Segundo é o nosso nordestino aí, pô. Olha lá, não. Não. A gente só vai achar, por isso que eu vou olhar embaixo, né? Não, olha que poiqueira, doido. Bom, até vou dar nota de cada um agora, né? Qual o pé mais bonito das quatro? Miss pé? Não, eu vou lhe dizer. Demora tudo, né? A pessoa quer essa aqui, por enquanto. Tá. Tá, aqui. Limpinho, ficou de sandália. Zero a dez. Quanto você dá pra ela? Dou oito essa aqui ainda. E o pé da Joine? Vou dar um encerre, meio, bicho. Só mata o Bruno, que ela perdeu. Só mata o Bruno, não vou matar o Bruno. Não, mas você tá pintando de cara mais bonito. Não, mas eu sei. Não, a limpeza, entendeu? A limpeza não tá nesse quesito. Zaque, por enquanto. Tá. Vai ser achando, não. Vem aqui. Não, é aqui nada. Ela vai fazer uma massagem com o pé. Vem aqui. Vem aqui de frente. Tô difícil. Meu filho, é aqui. E aí, você vai matar o menino, pô. Você vai matar o menino, pô. Você vai analisar se é macio. Meu Deus, isso não faz isso, não. Tira a camisa, pai. Sente a aderência do pé dela. Isso é um pecado. Você vai matar o menino, faz isso, não. Não faz isso, não. Já falei. Puta, você vai matar o menino, velho. Meu Deus. Matar o menino, mano. Se isso for pecado, meu Deus, me perguntou. Eu acho que eu mandou pra 10, né? Agora eu mandou pra 10. Ela tá vendo o negócio subindo ali, ó. Eu dou 9. Eu dou 9. Eu dou 9. Meu Deus. Baixa as pedras, eu tô vendo um buraco. Então, assim. Baixa as pedras. Mas e aí, pai? Você vai matar o menino, minha filha. Vou deixar um oi pra ela. Você falou 9? Você sabe que você tem cara de adolescente mimada. Esse é o melhor. Ela tem cara iludida, iluda os outros. Isso, isso. Ela tem iludida os outros. Birrenta. Pensa que eu não ia ser de biquinho lá embaixo, não foi? Nos carros cabelos de hoje de você. Tava fazendo foto. Tava? Tava fazendo foto. Quando eu arrumar o hotel, você não vai chegar ruim com eu, não. Tô arrumando também, né? Ah, vai se achando também. Vai, tá. Vocês vão matar o menino, meu Deus. Se não você quer que ela arruma o inteiro, diz. Eu sou bruto, viu? É muito feio. Sou. Ei, pai, vem cá. Eu sou bruto. Tá bom. Eu dou chapéu. Chapéu, eu achei muito os seus pés. Pastel meu, ó. Sei lá. Pastel meu, ó. Ó, torto. Ó, o teto torto. Pastel meu. Ó, quem vai lavar antes, entendeu? Não sabe que você tá ali não. Quanto? Vou dar a tua descer, não foi? Seis e meio. Seis e meio, foi? Pronto. Chapéu, meu perdão, desculpa mesmo. Você é muito linda. Tá do pé. Muito linda. Até eu não corto o tornozelo. Não. É, tem aqui assim, ó. Aqui eu vou dar um cinco. Desculpa, meu amor. É muito linda. Vai diminuir. Calma. Meu perdão, meu. É linda. O tornozelo. É linda. Mas quando for sair pra você treinar, bota um tênis. Mas ninguém te respeita. Você bota um tênis. Que zada dela? Que zada é essa? Eu sou a moto aqui do meu lado, gente. É muito linda. Eu não sei o que foi gastar, não. Toda minha cara se espreita e quer ganhar. Ela adorou ganhar, entendeu? É tipo que eu voltei com calor, gente. Não. Não, é pra conversar. Até a última. Até a última. A pesquisa vai durar. Calma. Nossa, tá muito fofinho. Eita, muito fofinho mesmo. É nordestina, pai. Só que o Rú dá um novo. É o quê? Dá um novo a ela. Nove? Ela é a nota maior que a dela? Não, mas eu posso. Você escolheu ela e agora você... Não, só pra falar da história dela. O cara deixou o menino triste, pai. Não, não fique desse não, não, amor. Lendo do mesmo jeito. Viu? Nove. Vamos ficar aqui em cima das outras. E aqui, conta. Pode dar pra o Guru maiorzinho, que é outro. Dá a nota. Dá a nota. Dá a nota. Dá um novo mesmo. Será que você merece? Aqui, ó. O pé dele. Não fez isso, não. Eita, você pegou, né? Nordestina, essa aqui? Não, você... Nordestina. Você é fomeu, esse danado. Ele lambeu. Que tapa é esse que você lambeu, hein? Mano. Ele lambeu. Nordeste, cara. Mas você é amigo. Eu falei do seu pai. Chega aí. A tua mãe tá vendo os vídeos lá? Tá, mãe. O que ela tá achando? Esse menino é teu... Porque você não fazia nada disso lá no Nordeste. Não, eu fazia. Não, meu pai é do Nordeste. Mãe, esse menino tá espritado. Baixou o camoego nele. Baixou o quê? O camoego. O que é isso? O camoego é um negócio ruim. Baixou o camoego. Sai. Baixou o bico e palma? Sim, ó. O camoego. Mas eu tinha o mesmo jeito. Tá difícil. Tá vendo, ó. Pergunta rápida. Quem você casaria aqui? Pra casar. Não tô falando pra ter um lance, Romance. Casar. Pra casar, né? Tem um motivo pra casar. Assim eu vou dizer que os dois batem o Marraquimca, né? Não. Casar, mulher... Você casaria, porra. Casaria. Casaria com essa aqui, ó. Por quê? Porque a nordestina, ele entende. Minha pressa lá no Nordeste. Carregando água. Fechando a cabeça. Uma pessoa que você sairia e ir embora pra boa noite. Uma noite. Pra boa noite. Eu ia cacharro maior. Eita. Eu tô querendo dizer que eu sou um menino de uma noite? Escuta. Essa é uma inquérito. Mas por que isso aí? Eu tenho uma chugada de novo. Ela é topo. A Mel tá gostando. A sua tá aqui do lado doido. Sobrou duas opções. Se não tivesse a ser o Gletoburô, é? A boa dá uma... Você tem duas opções agora. Casaria, uma noite e com a Jaine. Você faria o quê? Eu dar uma fugidinha. Fugidinha. Rápido. Dez minutos. Dez minutos. Que nem um coelhinho. Que nem um coelhinho. Que nem um coelhinho. É o cara. É isso. É muito certo. É um coelhinho. Um coelho. Um coelho quando monta é assim o coelho, ó. Só isso. Aí sai assim. Tá valendo nada, hein, Jaine. Tá bom. Não. Mas agora é a última opção. Você sabe me iludir essa peste. Você sabe me iludir. Desde que eu cheguei, só me ilude. Me ilude. E pé na minha cara. Tá bom, ó. Casamento, uma noite, coelhinho. 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 E eu? Você sabe me iludir, tá, por isso aqui, ó. Só iludir. Dez quando eu vim, iludir. Pede um beijo. Fique negando direto o beijinho. Tá bom. Não, você não beu o pé dela. Tá vendo? Só dá fora o meu, pô. Não, mas fala. Coloca o seu café ou sem dono. Eu ia te dar um beijo agora. Eu tava até passando... Ai, eu tava até passando o pé. Me chama o lagartiste e me roube na parede. Aí você foi e me magoou. Me chama o lagartiste e me roube na parede. É, você foi e me magoou. Você não deu o pé dela. Eita, pai. Casamento, uma noite, uma rapidinha e ela. Nossa, valeu de nada, mas nem filho. Falei de nada. Coelhinho. Quase que eu dá só uns beijos. Só louco pra dar um beijo nele, mas não deixa. Você namoraria comigo? Eita, pai. Se ninguém soubesse, namorava. Não, mas se ninguém soubesse. Essa foi a melhor. Tá prendendo, porra. É o golpe. Esse é o golpe. É aqui com rapadura, não chupa não, rapaz. Aqui com... Não sei, mas não fique tranquilo. Ei, pai, por que você nunca tirou o chapéu? É porque é minha marca, né, pai? Disseram que eu fico feio no chapéu. Fica, pai. Sim. Até tu, bicho. É ruim com o pior é sério. Tá bom. Até se eu tenho um jeito nesse instante. Explora a língua dos pés. A tatuagem dos pés. Pô, mas é legal, ó. E deixa nos comentários, galera, o que você teria o sentimento com a Raíssa, Nordeste, com a Chapéu, Varginha, Jaina, interior de São Paulo e Bruder, Sorocaba. E se vocês acham que o que ele falou tá certo, o que ele deveria fazer? Não, mas essa daqui não é pra ninguém dizer nada, não, que essa daqui já tem dono, meu compadre, viu? Ainda bem que não perguntaram pra mim. Falou pra vocês aí. Ainda bem que não, mas essa daqui já tem dono. Obrigado.